São José, a nós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso quarto domingo dos sete domingos, em honra ao nosso glorioso São José. Eu sou a professora Milene e você está aqui comigo no canal da paróquia Sagrada Face de Tours, o canal das igrejas domésticas. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ato de Contrição Deus e Senhor meu, em quem creio e espero e a quem amo sobre todas as coisas, entre a multidão de meus pecados, me confundo e com sincero arrependimento, peço-vos perdão e clemência. Pesa-me de vos ter ofendido e proponho, com a vossa divina graça, nunca mais tornar a vos ofender. Tende piedade de mim, Senhor, escutai os meus rogos e não permitais que eu me separe de vós. E vós, bondoso São José, intercedei por mim, para que Jesus perdoe os meus pecados e derrame sobre a minha alma os tesouros de sua santa graça, para que eu possa fazer, com fruto, os sete domingos em vossa honra e bem de minha alma. Lembrai-vos, meu doce protetor, que nenhum dos que tenha implorado vosso auxílio tem ficado sem consolo. Animado desta confiança, venho à vossa presença neste dia, suplicando-vos as graças de que necessito e que espero conseguir, de Jesus e Maria. Amém. Quarta dor e quarta alegria Sobre as tristezas e as alegrias de São José, na apresentação do menino Jesus no templo. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou dois pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava nele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nestes termos. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação que preparastes diante de todos os povos como luz para iluminar as nações e para a glória de vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que deles se diziam. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel e a ser um sinal que provocará contradições a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. e uma espada transpassará a tua alma. Oração Ó Fidelíssimo Santo, Glorioso São José, que também tivestes parte nos mistérios de nossa redenção. Se a profecia de Simeão a respeito do que Jesus e Maria teriam de padecer vos causou mortal angústia, também vos encheu de sumo gozo pela salvação e gloriosa ressurreição que, como igualmente predisse, teria de resultar para inumeráveis almas. Por esta dor e por este gozo, obtende-nos que sejamos do número daqueles que, pelos méritos de Jesus e pela intercessão e pela intercessão da Santíssima Virgem, sua Mãe, hão de ressuscitar gloriosamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. A santa comunhão deste dia se oferecerá ao Pai Eterno para imitar a São José quando lhe ofereceu o menino Jesus. A indulgência plenária se aplicará pelas almas do purgatório que mais trabalharam em propagar a devoção a São José. Muito bem, muito bem, mais um dia juntos. Já passamos da metade. Eu espero vocês no próximo domingo que será o quinto dos sete domingos em honra a São José. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até domingo. Que Deus lhes abençoe. São José a nós vosso amor Sede nosso bom protetor Aumentai o nosso fervor Amém. Amém.